E galera, subi aqui no Forte Carpocho, que fica na cidade de Escaraduque, até aqui atrás, né? Você veja assim que tá bem, é bem oásis mesmo, no meio das montanhas. E esse forte aqui que eu vou mostrar pra vocês, é uma construção que a origem dela é do século XIV. E claro, né, foi sendo modificado ao longo do tempo, né, com várias dinastias, vários reis, né? É, como eu disse, aqui é uma região onde se convergem muitas culturas, também é um local onde existiram várias invasões, né? Vários reinos, vários reinados, e evidentemente que, por ser essa fortificação, o local de defesa enfrentou várias batalhas ao longo da história. E a última batalha foi em 1948, quando o Baltistão, que é essa região que a gente tá aqui agora, quis travar a sua independência, né? Então a gente teria aqui um outro país terminado com o ão, que seria o Baltistão, mas o Paquistão não permitiu essa independência. Na sequência teve aquele conflito no Kashmir com a Índia, né, disputa até hoje não resolvida, até hoje uma área de litígio. Então assim, uma construção muito antiga, vamos conhecer um pouquinho aqui por dentro. Bom galera, primeiramente a vista aqui do Rio Indo. Com a cidade de Escardo, né, você veja que é um oásis mesmo, né? Daria pra dizer que aqui é a região oeste da Argentina, se não fosse por algumas características bem peculiares, né? Como por exemplo, em Mendoza, em San Juan, não tem mesquita, né? Aqui a gente tem entrada aqui do Forte, a gente entrou pra essa partinha, que tá um senhor que cobra aqui a entrada, né? E o Forte construído no meio da rocha, uma região privilegiada, tanto controla as planícies onde tá o rio indo, como você também acaba numa região de fronteira, né? Controlando toda essa fronteira. Aqui tem uma casinha. Aqui tem os muros. E é isso, poeira de séculos. Aqui tem uma casinha. É o terceiro dia aqui no hotel É o escardu e promessa que amanhã a gente vai As permissões chegaram, mas ainda faltava o desembaraço com o exército do Paquistão Então aproveitar uma última tarde aqui para depois começar a trilha da pauleira E ganhar de volta o tempo perdido Aqui é um ranguinho local Olha o pastelzinho deles, essa moça É isso aí, o rangu de pão está bom, o peixe do rio indo e o óleozinho novinho A gente vai no carro roxinho É isso aí galera, com quatro dias de atraso Finalmente a gente está saindo para o trek Vamos voltar aqui para esse hotel daqui a uns 45 dias mais ou menos Então é isso galera, vai ser uma viagem memorável Sei lá, não tem nem palavra para isso Tchau 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 Chegamos aqui em Ascoli, depois de algumas horas dirigindo, ainda bem que sem nenhum perrengue, foi tudo tranquilo, a estrada, o rio estava baixo, as pontes estavam boas, estava tudo de boa, tudo tranquilo. Agora, vamos ver se a gente consegue partir hoje para a Jula. Tem o problema dos porters, as coisas tem que chegar lá, tem que ver se tem porto suficiente, se eles topam sair tarde. A temperatura está alta, uma da tarde, e é isso, que a aventura começa. Esse é o nosso Camping em Ascoli. Estou dando uma voltinha aqui pela Vila de Ascoli. É meio medieval, assim, o pessoal fala para não filmar e nem tirar foto das crianças, das mulheres, mas estão aqui pedindo dinheiro, né? Mas é um povo muito bonito, cara. Um povo muito, é o que eles chamam, indo-europeu, né? Bonito, assim, na nossa cultura, né? Eles têm várias belezas. Mas é um lugar bem interessante, circulado de montanhas. A gente está a 3 mil e poucos metros de altitude. E aqui é o último local, né? De cidade mesmo, né? Quer dizer, de vila, de lugar urbanizado. Bom, eu peguei aqui 50 rupos para os meninos. Hey, how are you doing? É, com dinheiro eles vão. Ok, thank you. Ok. Fui dar um real para o moleque ver como que é a moeda do Brasil, né? Pô, real é uma moeda bonita, né? Dourada na borda, prateada no meio. E ele não quis nem ver, cara. Ele queria era rupia. Dei aí 50 rupias para ele, que para essa garotada deve ser bastante dinheiro. Aí eles quiseram pousar para a foto, né? Pediram, né? Não é o que quiseram. Mas é isso, né? Isso aqui é a escolha aí. Isso aí, são 5 da manhã. começando o primeiro dia de aproximação e para evitar o calor. Apesar de estarmos acima de 3 mil, o calor aqui é muito forte. Vamos nessa, né, Rui? Bora. Primeiro de 50 dias. Nossa, essa dureza. É isso aí, eu passo por cada vez. Vamos. Olha que legal. Esse migmatito aqui, ó. É a rocha mãe, rocha que está embaixo aqui. E olha aqui, ó. Aparece ali em cima as rochas sedimentares de origem glaciária. É, um provável aqui tilito. Muito interessante. Calor? Nossa, muito, né, velho? Muito quente, né? Quantos graus são as patas aqui agora? Cara, deve estar chegando nos 30 já. É, galera. Bom, a gente está caminhando aqui na trilha já, faz duas horas. E a trilha é bem aberta. E tem... É aberta para passar um carro, né? E realmente daria para passar um 4x4. Só que tem rios que cruzam. E antigamente tinha uma ponte que foi levada numa enchente. Então... Essas enchentes, avalanches, corrida de lama destroem a infraestrutura daqui. E aí a gente tem que fazer tudo a pé. Então é isso. Já andamos duas horas. Treco infácil. Por mim, poderia até continuar. Mas a gente tem toda uma estrutura para mover. E aí... Complica, né? Então... Bom, vamos chegar nesse primeiro acampamento que é Jula. E aí vamos ver o que a gente faz. Porque vamos chegar lá bem cedo, pelo visto. Isso aí ali é Jula. São apenas 9 da manhã. Será que vamos continuar? Tomara que sim. Tchau. 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 E aí pessoal, são nove e trinta e quatro A gente chegou em Jula E, como podem ver, é super cedo A gente demorou só três horas pra chegar aqui Foi bem tranquilo, daria pra ter vindo ontem Sem nenhum problema Mas o problema é aqui no Paquistão A galera quer seguir lá um cronograma Também tem uma questão logística Porque todas as coisas chegam nas costas dos porters E os porters demoram, né? Eles carregam em cada um 25 quilos Além das nossas coisas pessoais Ainda tem as coisas coletivas, né? Cozinha, comida, etc Então, esse é o problema Aqui do meu lado, aqui é o Dennis Rubico Onde está o cronograma? Eu não sei Eu pensei que você sabia Você acolhou antes Eu esqueci É, pessoal, cara, gente fina pra caralho E é isso Estamos esperando aqui Chegar o responsável, né? Do nosso trek Pra ver se a gente consegue convencer ele Pra pelo menos Um pouquinho mais pra frente, né? Porque ficar o dia inteiro aqui Vai ser chato, né? Mas é isso aí Vamos esperar e ver o que rola Já conto pra vocês o que aconteceu Bom, aqui temos nossos amigos Maria, de Espanha Olá Estão aprovechando La Sombra E Denis Rússia De Rússia De Kazaquistão Polônia Espânia Itália Eu não sei onde Agora em Pakistão Agora em Pakistão Eu realmente amo o Brasil Minha próxima expediência Vai para o Pan de Azúcar Wow Eu vou ser feliz de estar lá Climando com vocês Não, não Rio de Janeiro Lembra? Esses rússia rússia As ele explicou Sim, sim Mas é só o começo da viagem Nós deveríamos ir para a cidade de Minas Gerais Nós temos muito boa comida E muitas, muitas montanhas E mais um lugar mais quieto Você está falando tão bem Que eu tenho até apetite Eu estou com medo de ir lá Claro, você precisa ir lá Mas se você ir para a cidade de Minas Gerais Você gostou mais Agora nós temos muito bom O melhor cara Legal Muito feliz Muito feliz de estar vivendo com vocês Veja Chegou aqui o responsável Tentei conversar com ele, mas It's not possible Então a gente vai pro nosso local de acampamento Que é subindo aqui esse vale Um lugar mais verde, mais desagradável Porque aqui nesse campamento militar É muito Muito árido Então vou Pelo menos Manter minha leitura em dia É o que temos pra hoje A gente tá Três dias atrás do nosso grupo de trekking O oficial de ligação Sem nenhuma justificativa Fez que a gente perdesse cinco dias Em Scardu Só porque ele quis enrolar E agora ele quer que a gente anda Três horas por dia só E a gente não pode fazer o que a gente quer Foda A gente vai sair e tocar hoje Vai dar mais uns Uns 30km Menos até Uns 26, 27 Mas não pode Mesmo que a gente aguente Mesmo que a gente pegue nosso equipamento Carregue tudo A gente não pode Tem que seguir Aquilo que o oficial de ligação Definiu pra gente É foda É foda Hello Pra gente ler um livro Né Temos nosso equipamento montado Agora é só ficar aqui Sem fazer nada Inteiro Várias pessoas chegando Nós somos os primeiros Música 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 São cinco da manhã E estamos deixando E estamos deixando o acampamento É Mais um dia Agora 17km Vou ser tranquilo De novo Vou ter bastante tempo Pra ler o livro Quando chegar no próximo acampamento Pai Ju Vamos lá Música 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 É isso aí Aqui é o nosso acampamento Pai Ju Bem montado Lugar gostoso Sombra Mas já tem bastante gente De manhã é mais tranquilo Depois fica Mais lotado A parte da carga Vem dos animais Tira a carga deles E eles ficam todos felizes Tadinhos Descansar um pouco Acho que dá pra tomar um banho hoje Isso aqui é o nosso chuveiro A água É assim Ó Os caras tão me ajudando A levar O balde Deve tá Pesado Uns 15kg Pelo menos E é isso E é isso É isso aí galera Ó Banhozinho de Balde Vem da natureza Aqui ó Música 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 Chegamos em Urdukas Daqui a pouco Começou a chover Tem tempo de Tem tempo de arrumar a barraca Só E começou Vai ser um dia Frio Depois de tanto calor Deniz Deniz Fechando Fechando essa chuva A gente tem que esperar um pouco A gente queria dar um rolê Até concordia hoje Dar uns 23km Dizem que meu Vem se chovendo bastante Vamos ver se Mais tarde Dá uma reduzida E a gente Parte É isso aí É isso aí São sete e pouco Da manhã Oito já E Perdemos muito tempo Com a chuva Então por isso A gente colocou Como nosso objetivo Somente Segurou dois Acho que Chegar em Concórdia Hoje Vai ser muito Puxado E muito difícil Principalmente Para os portos Que carregam Peso grande Então não sei Se a gente vai conseguir Encontrar com a Maria A gente não sabe onde ela está Comunicação é complicado Na montanha A chuva apertou A gente está Só com uma camiseta Por baixo E eu sei que se eu parar Vou começar a ter muito frio Então a ordem agora é Caminhar sem parar Só que a gente vai chegar Em Goro 2 E não vai ter abrigo Então A gente tem Uma situação aqui De desconforto Claro, não é nada Perigoso É só desconforto mesmo Porque Eu odeio Fuga Morando Mais de 15 anos No Paraná Eu comecei a odiar a chuva E é isso que a gente pega Mesmo quando vai para outra montanha Ô tristeza Tá liso só hein Não vai confiando muito não 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 Eu e o Rui A gente chegou aqui em Goro 2 Meio cedo Era meio dia Conseguimos um porta Para carregar nossas coisas Até Concórdia Então a gente decidiu Ir para encontrar O grupo do trekking São cerca de 5 horas Até lá O tempo está desse jeito Aqui Horrível Horrível E é isso E é isso né Chegando em Concórdia Chegando em Concórdia Agora foi ficar bem no último lugar Chegando em Concórdia Chegando em Concórdia Chegando em Concórdia Duas pessoas ali descendo para o pique Vai mais, vai mais Vai na beiradinha Vai lá Uhul Uhul Legenda Adriana Zanotto